Oi, pessoal! De volta, então, para contar mais uma história para vocês. Meu nome é Cristina, sou professora de inglês, e eu tenho esse canal para contar umas histórias para vocês, em inglês e depois em português, para vocês verificarem como é que está o inglês de vocês, se dá para entender ou não. Como eu sempre digo, eu não sou native speaker, não sou uma falante nativo, então, é claro que eu tenho o meu accent, mas a ideia é a gente se entender, né? Se comunicar. Então, hoje eu conto uma história para vocês que não aconteceu exatamente comigo, mas eu presenciei. porque foi quando eu estava em Londres, trabalhando na loja Primark. So, let me tell you in English and then I'll tell you in Portuguese. E no final do vídeo tem um pouquinho de aula sobre essa história, tá? Então, vamos lá. I was working at Primark, which is a big, huge, actually, store, clothes store, and I had a friend, a colleague from Spain and one day we were working and the telephone rang. My friend heard the telephone ringing, but he didn't want to pick up the phone because he was not feeling confident enough to speak in English on the phone. But, uh, he had to pick the phone, to pick up the phone because he was the one who heard it ringing. So, when he answered the phone, he talked to a woman and then he hung up the phone and he called the manager and he said to the manager There is a woman on the front and she wants to talk to talk to you. Okay, the manager went all the way down, he looked for a woman in front of the store and then, after some minutes, he came back to the store, inside the store and he said There was nobody there. And then everybody got, like, confused because, well, we didn't understand anything and then the telephone rang again and another person answered this time and this person called the manager and said There is a woman on the phone and she wants to talk to you. She said she had called before, but somebody just hung up on her. And then we finally found out what had happened. Let me tell you. My friend, my friend, when he answered the phone, he was Spanish, he didn't understand that the woman was, said, I am, tell the manager I am on the phone. He understood, tell the manager I am on the front. That was his mistake, because she was on the phone and he made the manager go there, it is Primark, it is a very, very busy store. The manager was really busy and all this mistake happened because of a misunderstanding when he answered the phone because of English, you know, we laughed so much that day without the manager looking at us, of course. So, let me tell you what happened, guys, because I don't know if I understand the story, it's a little confusing, it's a little confusing. Look, we were working on Primark, which is a very busy store, very busy store, it's always very very movable. And we were working on the phone and the phone took. Then, my friend, Spainol, he didn't want to attend the phone because he didn't feel safe to attend the phone because he didn't feel safe to attend the phone. He was, because of English, right? But he was the one who listened to the phone, so he had to attend the phone. Then, he attended the phone and a woman said that she was on the phone and wanted to talk to the gerente. So, she said that she was on the phone and said that she was on the phone and wanted to talk to the gerente. He understood that she said on the phone and went to the gerente. Tinha uma mulher lá lá na frente da loja esperando por ele e desligou o telefone na cara dela. He understood that she would have been on the phone and thought to know that you were lying on the phones harvesting for him. Foi lá na frente da loja procurar pela mulher e não achou ninguém lá. Aí ele voltou, vocês imaginem, a loja super busy, super cheia. Ele voltou e disse, não tem ninguém lá na frente. E nós ficamos sem entender nada. Aí o telefone tocou de novo, outra pessoa atendeu. E aí a pessoa veio e disse pro gerente, tem uma mulher no telefone, on the phone. E quer falar contigo e disse que alguém desligou na cara dela. E aí que a gente entendeu e esclareceu a situação. Então, agora eu vou mostrar pra vocês nos slides o que aconteceu exatamente. Olha só, vamos dar uma olhadinha nos slides aí. In front of é a expressão que significa a frente, em frente de algum lugar. In front of a place. Então, se fosse, tem uma mulher lá na frente, seria She's in front of the store. E não on the phone. On the phone, a preposição no telefone seria on, como tá aí no slide. E a preposição a frente, na frente, é in, in front of. Então, essa foi a confusão que ele fez, né? Se ele soubesse a diferença entre as preposições, isso teria ajudado ele a entender que se fosse na frente seria him, in front of the store. E no telefone, on. Outras palavrinhas que eu usei aí na história foram Pick up the phone. Quando a gente vai falar, atender o telefone, alguns alunos meus, eles ficam na dúvida. Como é que diz atender o telefone? Pessoal, atender o telefone é pick up the phone. Esse verbo pick up é quando a gente pega alguma coisa nas mãos e levanta, né? Então, tu pega o telefone e levanta, tu pick up the phone, tá? Mas também dá pra dizer answer the phone, né? Responder o telefone, responder a ligação, né? Answer the phone. Tem muitas, às vezes a gente usa o verbo pick you up, né? Aí é diferente um pouquinho. Pick you up é tu vai a um lugar, pega a pessoa e traz a pessoa, né? Então, eu digo assim, por exemplo, I'll pick you up at the airport. Eu vou te buscar, vou te pegar no aeroporto. Mas aí é pick somebody up, pegar alguém. E por último, então, a gente tem aí a expressão desligar o telefone, hang up. Eu usei no passado, hang up, pode ser também hanged, né? Hanged. E pra terminar, eu usei a expressão hang up on you, né? Que é desligar na cara. Tipo, he hung up on me, ele desligou na minha cara, tá? Então, essas são as expressões que a gente estuda hoje. E aí, essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deem um like pra gente. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!